Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim com nossos queridos brigadeiros gourmet. Aquele brigadeiro feito com chocolate nobre, aquele que derrete na boca. É muito tojo! Ai, como a gente ama brigadeiro, né? Tojo! Eu lembro da minha infância, e vocês? Vem comigo! Bom, pro nosso brigadeiro gourmet de hoje, a gente vai precisar... Olha, gente, leite condensado, uma latinha, ou uma caixinha de creme de leite. Só que assim, se for a latinha, tem que ser sem soro. Então é melhor vocês comprarem a caixinha, que ela é muito mais barata. E ela tem que tá aqui, ó, de 17% a 18% de gordura. A gente não usa manteiga nessa receita, tá? Aqui eu tenho 3 colheres de chocolate em pó. Aí é um chocolate de boa qualidade, não é achocolatado, porque a gente tá falando de brigadeiro gourmet. E aqui, 100 gramas de... Olha, eu já piquei o meu picadinho, aquele de barra. 100 gramas de chocolate picado, nobre. Aí pode ser o blend, ou ao leite, ou meio amargo. Como eu não gosto muito doce, porque a gente já vai pôr o cacau 50%, eu vou colocar o meio amargo. Mas vocês podem colocar o que vocês gostam mais. Gosta mais doce, faz ao leite. Mede o blend, que é uma mistura de chocolate ao leite, com chocolate meio amargo. Só isso que a gente vai usar, tá? Eu aprendi a fazer o brigadeiro gourmet de 3 formas. Só com esses ingredientes. Ou acrescentar uma gema, ou uma colher de farinha de trigo, uma colher de sopa, ou vocês também podem usar a glucose líquida. Aí pega uma colherzinha de sopa, esquenta um pouquinho ela pra ela derreter. Então tem várias formas de fazer. Hoje aqui com vocês, eu vou fazer essa que eu tô mais acostumada. Então vamos começar. Gente, fogo desligado. Tudo desligado. Primeira coisa, vou colocar o nosso leite condensado. Pode ser o leite condensado de outra marca. Não precisa ser o leite condensado é moça, da Nestlé, não. Um que seja de boa qualidade também, porque isso também é muito importante, né? Eu, quando vou fazer o brigadeiro gourmet, eu gosto de colocar só ingrediente bom. Bom, coloquei o leite condensado. Eu vou colocar o meu creme de leite. E vou misturar bem agora. Meu fogo tá desligado ainda. Se vocês quiserem usar o fuê, também dá super certo. Tem paciência aqui, ó. Porque é tão rapidinho. Vamos dissolver bem ele. Deixa misturar bem. Aqui eu tô fazendo uma receita. Se vocês forem dobrar a receita, fica pesado. Então, se vocês têm braço bom aí, porque é ruim pra ficar mexendo, gente. Misturei bem. Agora eu vou colocar o chocolate em pó. Cacau 50%, tá? Misturar bem aqui também. Sempre que vocês forem mexendo, limpa as laterais assim. Desde agora até na hora que ele estiver cozinhando, tá? Agora eu vou colocar... Já vou colocar o chocolate aqui. Não vou nem esperar esquentar, tá? Vocês viram que ele tá picado aqui de vários tamanhos. porque eu piquei com a faca. Ó, misturei bem. Agora eu vou ligar o fogo, no fogo de médio pra baixo. Outra coisa. Não façam brigadeiro naquelas panelas muito finas. Eu aqui em casa, eu vou até mostrar pra vocês. Pera aí que eu já volto. Olha, eu vou arrastar um pouquinho aqui. Olha essa panela. Ela já tá... Ligou aqui. Essa panela, ela já tá bem velha. Essa panela aqui, ela deve ter uns 5 anos. O que eu fiz? Quebrou lá a válvula, tudo. Eu fui... Sabe esses caras que passam na feira, arrumando panela de pressão? Eu pedi pra cortar essa parte da panela. Ele deu uma cortadinha aqui, eu tenho outra também. Toda vez que acontece isso, eu mando ele cortar pra tirar aquela borda que é meio arredondada, né? Aí eu tenho uma panela de fundo grosso, e ótima pra brigadeiro. Então quando eu tô lá no meu fogão convencional, esse que a gente tem em casa, assim, esse daqui, eu faço nessa panela. Porque o fundo dela é grosso e não deixa meu brigadeiro queimar. Entenderam? Se vocês tiverem, olha, uma boa dica pra vocês. Bom, agora, que vocês viram a panela, das dicas lá, eu vou ligar o meu fogo e vou deixar ele aqui agora derretendo. Gente, ó, o fogo ligado. Agora é paciência. Agora é mexer sem parar. Não pode parar de mexer aqui. Isso aqui vai derretendo. Conforme ele vai chegando no ponto, ele for engrossando, eu vou falando com vocês. E, ó, aqui ele já tá dissolvendo, olha. O chocolate tava picadinho e já tá derretido. Agora é só a gente esperar mais um pouquinho. Gente, não esquece, tá, de se inscrever no canal, de dar um joinha pra gente, e lá no sininho de notificação pra gente fazer mais receitas assim que nem essa. E compartilha se você gostar. Ó, pessoal, ele tá começando a engrossar, ó. Sabe aqueles bolos que a gente faz com pétala derramando o chocolate em cima? Ele já tá bom aqui, ó. Tá vendo, olha? Ele já não cai tão líquido, ó. Olha, a gente divide ele aqui, ó. Ele ainda encontra. Então ele não tá no ponto do brigadeiro pra enrolar. Gente, ele já tá quase no ponto. Eu já vou mostrar pra vocês aqui. Olha, quando eu subir, ele tem que cair e não pode se misturar. Olha, ele já tá começando a ficar por cima. E quando eu colocar a espátula aqui, ó, ele não pode se encontrar. Ele ainda tá se encontrando. Então mais um pouco. Gente, olha, vamos fazer o teste. Caiu em blocos e não se mistura. A gente abre, ele não se encontra, ó. E agora eu vou soltar ele aqui, ó. Vou virar a panela e ele vai descer inteirinho, ó. Sem ficar nada lá. Esse é o ponto. Gente, ó, brigadeiro pronto. Agora vocês mexam aí mais um pouco. Bate ele. Pra quê? Bater, né? Pra que, Mari, que eu vou ficar batendo no brigadeiro? Pra ele ficar bem lisinho e brilhoso, ó. Agora eu vou passar ele pra um recipiente e eu vou cobrir pra que a gente possa fazer os brigadeiros. Ele vai ter que esfriar. Eu vou deixar em temperatura ambiente umas 4 horas. Não vou levar na geladeira pra vocês verem como que vai ficar. Já volto com vocês. Gente, olha, eu vou colocar um filme plástico aqui. Mas pode ser, sabe esses saquinhos aqui de congelar, de levar pra geladeira, de guardar as coisas? Pode ser ele também, tá? Abre ele aqui e faz uma caminha pro brigadeiro. Eu vou usar aqui o filme. Eu vou passar meu brigadeiro pra cá. Tira bem da panela, né? Não vou deixar raspar, tá? Pra você. Gente, ó, panela quase limpa, né? Porque eu vou dar pra formiguinha lamber aqui, tá? Estão reclamando aqui comigo, pessoal. Não vai deixar nada na colher? Vou deixar um pouquinho na colher. Pronto. Agora que o nosso brigadeiro tá aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fechar ele aqui, ó. Não precisa apertar muito na hora de tirar ele fica todo com o plástico grudado mesmo. Eu tô falando que eu já fiz isso, tá? Então, ó, faz um pacotinho aqui, ó, fechadinho e vamos deixar ele esfriar. Por que que eu fiz assim? Porque você pode deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Aí você resolveu que você não quer fazer ele hoje. E você tem aí uma festinha pro mês que vem, daqui 30 dias. Você já tem a massa dele pronta, você pode usar. Então ele vai ficar lá. Aí quando você... Você congela ele depois que ele tiver frio. Quando você for usar, você tira do freezer, deixa em temperatura ambiente até ele ficar sem nenhum gelinho, gente. Ele tem que estar na temperatura ambiente mesmo. E aí você pode bolhar seus brigadeirinhos. Vamos deixar esfriar? Depois eu volto com vocês. Até daqui a pouco. Ó, pessoal, eu peguei a minha massa que tava lá descansando. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia deixar umas duas horas? Olha. Olha essa massa. A gente tem que mexer mesmo nela pra gente tirar o arzinho dela, tá? Pra gente começar a trabalhar. Eu gosto de passar... Aqui eu tenho água e eu gosto de colocar água na minha mão pra poder mexer com a massa. Tá? Ó. É assim que ela tem que ficar, ó. Tem que esticar ela. Tá no ponto. Olha, boleia com essa parte da mão aqui. Não com o meio, tá? Com a parte de cima. Pra ele ficar bem redondinho. Vou fazer todas as bolinhas e depois eu vou enrolar todos. E já volto com vocês e a gente conta pra ver quantos quiser. Gente, brigadeiros finalizados. E assim, eu fiz todos os brigadeiros com 19 gramas. Aí no final ele ficou com 24, 25, 26. Deu essa osciladinha. Que foi o que eu falei. Depende do confeito. Exceto o de disquete que ele é mais pesado. Então eu fiz 13 gramas de chocolate do brigadeiro. E o restante foi do disquete. Que aí chegou aos 25, 24. O mesmo que os outros. No total aqui deram 27 brigadeiros. E tá aí o nosso brigadeiro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram vai lá, dá um like. Vai no sininho de notificação. Se inscreve no nosso canal e compartilha. Então eu vou ficar por aqui. E eu vou vir com uma próxima receita depois de um brigadeiro à base de leite e ninho. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.